Eu já vou até jogando Minecraft na minha casa É, vocês sabem gente que eu consegui uma armadura de diamante Uma espada de diamante, olha Muito legal O que eu não tava lá fora, como eu não tava? O que é isso? Olha, meu Deus do céu, tem zombizinho Meu Deus do céu, tem zombizinho aqui na minha casa Ai, meu Deus do céu, vai pra lá zombizinho Gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui na minha casa? Ah, tá, tem mais três zombizinhos aqui Gente, o que aconteceu? Meu Deus do céu, a gente tem mais um zombizinho 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 Ai, meu Deus do céu Eu vou ver aqui atrás de cá Se tem mais um zombizinho Parece que não Eu não tô de carne que eu consegui, isso eu nem quero carne Basta um tomizinho E working, acima É isso aqui E começou Encontrar É meu Deus, é meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus